Enquanto a base de medo estiver operando e impedindo a manifestação de uma qualidade de lucidez, pela qual possa ocorrer uma assertiva percepção da realidade, o indivíduo não tem como colocar um fim em suas manifestações de inquietude. Enquanto essa base de medo estiver operando, o indivíduo permanece a ilusão de separatividade que dá à vida a ideia de se ser um ser separado dos demais seres. E é justamente essa ideia de separação que alimenta o medo e os resultantes cálculos autocentrados e separatistas. Essa ilusão de separação surge no indivíduo na mais tenridade e é alimentada pela cultura, sendo que a mesma cultura força esse indivíduo a um modelo que é aceito pela cultura, porque esse modelo aceito não alimenta o medo do fim dessa cultura. Se o indivíduo funciona de um modo que coloca em risco a continuidade da cultura, esse indivíduo é por ela isolado ou mesmo eliminado. Essa ilusão de separação trouxe consigo o sentimento de solidão e este causou o endurecimento dessa base de medo. A solidão e o medo resultantes da ilusão de separação é que deu origem ao sentimento de crença religiosa. A própria raiz da palavra religião significa religiosa. E esse sentimento de crença religiosa trouxe novas formas de condicionamentos ilusórios que, por sua vez, endureceram ainda mais a base de medo. Enquanto a observação não amadurece, esse sentimento religioso permanece. No entanto, com o amadurecimento da observação, o sentimento religioso cai num enorme vazio de sentido. Quando nos referimos ao sentimento religioso, incluímos também o condicionamento do que é chamado por espiritualidade. Tanto a religião como a espiritualidade, que são partes integrantes da cultura condicionada e condicionante, tiveram suas criações com base na necessidade humana de encontrar respostas, soluções e consolações para seus medos e sentimentos de isolamento, de desconexão. Mas nada do que foi postulado nas chamadas religiões e grupos espiritualistas conseguiu, de fato, apresentar uma solução que colocasse fim ao medo e ao sentimento de separação. Por mais belos que sejam seus conceitos, estes não libertaram o homem. Ao contrário, com a sua imposição de filiação e ajustamento, de seguir suas tradições, cristalizaram ainda mais sua insuficiência psicológica. Para o indivíduo que foi fundo no processo de observação, toda tradição religiosa, espiritualista ou esotérica se mostraram um fracasso total no que diz respeito à completa transcendência do medo e insuficiência psicológica resultante deste último. O indivíduo percebe, pelo amadurecimento da observação, que no final de sua busca, no que diz respeito ao medo, ele se encontra do mesmo modo que estava quando no período do primeiro passo. Dessa percepção é que a busca foi vista como mais um dos nossos condicionamentos ilusórios. A busca partiu do desespero, em direção a uma imaginada esperança, terminando no fracasso da esperança, no desespero inicial. A problemática se encontra no fato de ser muito difícil para a mente condicionada aceitar o fato de que a busca parte de uma ilusão em direção a uma outra forma de ilusão. Por anos e anos a mente foi condicionada a parar a crença de que quem espera sempre alcança. Quando a mente deixa de esperar numa ilusão, imediatamente cria outra ilusão para sustentar sua roda de esperança. Quem mantém o giro da roda de esperança é a base do medo. Toda esperança nasce no medo e morre no medo. Numa observação mais apurada, toda a crença, todo o sistema, toda a programação, todo o método psicoanalítico só tem servido para dar continuidade a essa roda de medo e de esperança, ainda que a mesma se apresente com novas roupagens. O que parece difícil de ser percebido pela grande maioria é que foi o medo que criou todo esse aparato pelo qual vem tentando superar a si mesmo. No entanto, tudo isso que foi por ele criado só fortaleceu ainda mais as suas bases. O que parece difícil de ser percebido pela grande maioria é que foi o medo que criou todo esse aparato. O que parece difícil de ser percebido pela grande maioria é que foi o medo que criou todo esse aparato.